Você que dá conta Hey, let me tell you about some, some, some Quem sabe assim cê tá ligado Que eu jogo duro sem vergonha A noite inteira do seu lado Na contenção cê tem amém De me tirar do sério Dança assim pra mim E enquanto já me vidrei Pra não perder o show Você já tem o flow Pois o corpo vai me viciar Não tem ninguém como você Toda a solução vem ao te ver Em qualquer lugar Só dá você Não teve jeito Eu me apaixonei Agora é só você que dá Que dá, que dá Hey! Agora é só você que dá Que dá, que dá Uh! Agora é só você que dá Que dá, que dá Agora é só você que dá conta Come on, come on, come on Quem sabe assim cê tá ligado Que eu jogo duro sem vergonha A noite inteira do seu lado Na contenção cê tem amém De me tirar do sério Dança assim pra mim Eita quanto já me vidrei Pra não perder o show Você já tem o flow Pois o corpo vai me viciar Não tem ninguém como você Toda a solução vem ao te ver Que em qualquer lugar Só dá você Não teve jeito Eu me apaixonei Agora é só você que dá Que dá, que dá Hey! Agora é só você que dá Que dá, que dá Uh! Agora é só você que dá Que dá, que dá Agora é só você que dá conta Chama atenção Você sabe demais Selo tudo de bom Que não perde jamais Pelo menos pra mim Sexta noite é sim Sábado tem também Um indício de quem Conheceu o amor há pouco tempo Antes foi tormento E eu não tinha paz Foi só dar valor ao movimento A troca de respeito É o que me satisfaz Conheceu o amor há pouco tempo Antes foi tormento E eu não tinha paz Foi só dar valor ao movimento A troca de respeito É o que me satisfaz Yeah, yeah Não tem ninguém como você Toda a solução vem ao te ver Em qualquer lugar Só dar você Não teve jeito Eu me apaixonei Não tem ninguém como você Toda a solução vem ao te ver Em qualquer lugar Só dar você Não teve jeito Eu me apaixonei Agora é só você Que dá conta Ha, ha, ha Oof Eu me apaixonei Eu me apaixonei